a André, André, André! André! Não, não fiz, não fiz, não fiz! Não, não, não fiz, não fiz! Eu não sou você, juro! Essa música faz mil maravilhas! Olha, eu tô procuradelo, eu tô com o grafone do Candra, meu Deus! Eu não sei, eu não sei! E o Candra? Candra, 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 por favor! Olá, Candra! Ai meu Deus, essa outra uma foto contigo! Que emoção! Um beijo, por favor! Ai, que lindo, obrigado! Eu também mereço, né? Ai, eu queria quatro! Obrigada! Ai meu Deus! O que é? Eu também, eu vou te dar um prazer! 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 Eu também, eu vou te dar um prazer!